Fala, minha rapaziada! Saudações, tricolores! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pintal Tricolores. O Fluminense está na lanterna, rapaziada! É! O Fluminense está na lanterna! O CIEGS, que é o Observatório do Futebol, que observa o futebol pelo mundo, fez um ranking mostrando os clubes que mais contratam jogadores jovens. E o Fluminense aparece na lanterna nessa lista quando nós recortamos apenas os times aqui do Campeonato Brasileiro. E sabe qual é a importância dessa lista, rapaziada? Vocês sabem o porquê que essa lista é tão importante para explicar um pouquinho desse ano tão conturbado do Fluminense? Não sabem, não? Quando a gente começa a observar o ano do Fluminense por completo, lógico que nós tivemos alguns erros vindo por parte da diretoria na hora das contratações, alguns erros vindo por parte da comissão técnica na hora de escalar alguns jogadores com idades mais avançadas que ainda não tinham se recuperado totalmente. A gente tem alguns erros de escalação que corroboram também, que colaboram demais para que o Fluminense tenha tido um desempenho tão ruim no primeiro semestre do ano. Só que quando a gente observa esse ranking, a gente vê o porquê que o Fluminense sofreu tanto com lesões nessa temporada de 2024. A gente perdeu o Giamancano por muito tempo, agora a gente está sem Thiago Silva, a gente ficou sem Marcelo por algumas vezes, a gente sofreu muito essa temporada por conta de lesões, rapaziada. E esse ranking mostra bem isso, esse ranking traz bem à tona esse problema chamado Fluminense por conta dessa idade tão elevada que a diretoria deixou o elenco do Fluminense obter em 2024. Quando a gente pega as contratações lá do começo da temporada, Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, Felipe Alves, todos os jogadores com 30 anos ou mais. Naquela leva a gente teve o David Terange, que chegou no Fluminense com 29, mas hoje já está na casa dos 30, se eu não me engano, que já fez aniversário esse ano. Então o Fluminense deixou um elenco que de 23 para 24 já era tão envelhecido, mais velho ainda. Mais velho. E a gente vai trazer para você tudo muito bem explicado, tudo muito bem detalhado sobre essa matéria do CIES, detalhando o ranking completo sobre os times que contratam mais jovens e os times que contratam menos jogadores jovens para você que está aí do outro lado, tá? Mas antes você já deu uma conferida aí embaixo, você já viu se você está inscrito aqui no Quintal Tricolor, se ainda não estiver inscrito no Quintal Tricolor, dá essa moral para a gente, é de graça, não custa nada, você vai estar nos ajudando para caramba. Deixa aquele like também, obviamente compartilha o nosso conteúdo com todo o Tricolor que você conhece, que é para estar trazendo um público maior para a gente e a gente continuar fazendo esse trabalho bacana de trazer informação para você que está aí do outro lado, tá? Claro, aquele comentário esperto que eu quero saber de vocês, qual foi a pior contratação do Fluminense no ano, hein? Deixa no comentário, na minha opinião, na minha opinião, tá? Douglas Costa, na minha opinião foi a pior e a que mais decepcionou, inclusive. Então eu quero saber de você qual foi a pior contratação do Fluminense para essa temporada. Vou trazer para vocês, rapaziada, a matéria que está lá no portal da ESPN. Fluminense na lanterna, estudo faz ranking dos clubes brasileiros que mais contratam jovens. Aí uma imagem do Felipe Nelo com o Thiago Silva. Nesta quarta-feira, dia 23, o CIES divulgou um estudo sobre clubes do mundo que mais contratam jogadores jovens, fazendo um recorte apenas no Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino lidera a lista com uma média de 22,92 anos para novas contratações. Analisando o elenco da equipe atual do interior paulista, 51,7% dos atletas foram trazidos, tendo 21 anos ou menos. Vale lembrar que esse é um dos pilares da filosofia do grupo Red Bull e seus clubes espalhados pelo mundo, tá, rapaziada? Então, isso que acontece com o Bragantino aqui, não é só aqui não, é com o grupo Red Bull no mundo inteiro. Na outra ponta, o Fluminense é o lanterna do ranking com uma média de 28,8 anos na contratação de reforços. E isso aqui explica o porquê a gente tem sofrido tanto com fôlego, o porquê a gente tem sofrido tanto com lesões, com desfalques. Está aí, ó, a idade média dos reforços do Fluminense. Nas últimas temporadas, o time carioca vem chamando a atenção por apostar em um excessivo exército de veteranos. Como o goleiro Fábio, o Zanino Thiago Silva, o lateral Marcelo, o volante Felipe Melo, o meia ganso e o atacante Remancano. Justamente por isso, ao analisar o plantel de Colô, nada menos do que 44,5% dos jogadores que foram contratados tinham 30 anos ou mais. Está aí para vocês um dos motivos. Vale salientar que o estudo é baseado apenas em atletas contratados pelos clubes, sem levarem em conta revelações de categorias de base. Se for botar as revelações da categoria de base, aí esse ranking muda com certeza. E aqui está o ranking dos times brasileiros que mais contratam jovens. Vem o Bragantino em primeiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Cuiabá, o time da Lagoa, Juventude, Botafogo, Corinthians, São Paulo Internacional, Vitória, Atlético Mineiro, Fortaleza, Vasco, Bahia, Grêmio, Criciúma e Fluminense. Na lanterna, como vocês podem ver aí na matéria trazida pelo ESPN, depois do estudo do Cielo. Então deu para vocês verem nessa matéria, nesse estudo do Cielo, que o Fluminense elevou ainda mais o número de jogadores acima dos 30 anos em relação a 23 para a temporada de 2024. E isso atrapalha bastante, rapaziada, porque é um fato que quando você começar a ter jogos mais próximos, ter uma sequência de mais jogos dentro do mês, você vai ter que primeiro abdicar de alguns jogadores para que joguem todas as partidas. Porque se você colocar todo o jogo, ele vai lesionar. E ainda assim, sem colocar ele todo o jogo em campo, você ainda corre o risco dessa lesão acontecer. Você ainda corre esse risco, porque o jogador já vem na unidade elevada. A recuperação também é mais tardia por conta da idade do jogador. Quando a gente perde o Marcelo nessa temporada, a gente não sabe se o cara volta logo, se demora. O Thiago Silva, por exemplo, teve essa lesão agora contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo das quartas da Libertadores. Foi para o segundo jogo no sacrifício. A gente já está sem o Thiago Silva. Amanhã, sexta-feira, completa um mês sem o Thiago Silva. Por conta de uma lesão simples. Por conta de uma pancada no tornozelo. Foi num lance onde ele sobe para disputar a bola, quando desce, já desce com a lesão acontecendo. E aí foi para o sacrifício e agora a recuperação está demorando. E a gente não sabe quando vai contar para o Thiago Silva. Logo, no meio dessa temporada, o Fluminense trouxe Bernal, trouxe Vitor Hugo, trouxe Kevin Serna. Baixou um pouco a idade do elenco. Trouxe jogadores com fôlego, trouxe o Inácio, o Zagueiro. Só que quem chegou também lesionou. O Inácio joga aquela partida contra o Corinthians e lesiona. Melhor partida dele. E a única que a gente pode falar alguma coisa do Inácio. Kevin Serna chegou voando. Depois caiu um pouco. Aquele fôlego diminuiu. Aquela empolgação diminuiu. Acabou lesionado. E a gente só deve contar com Kevin Serna na próxima temporada. Mas por que isso aconteceu? Porque o elenco era envelhecido. Eles chegaram tendo que jogar de qualquer jeito. Não deu tempo de se adaptar totalmente. E aí a lesão aconteceu. Então o Fluminense tem que mudar essa mentalidade. E assim, sendo bem sincero, tá? Tem que apostar mais nesses moleques da base. Não adianta ficar trazendo jogadores acima de 30 anos. Pra que entrem em campo, se lesionem. E não deem o sangue, não deem a vida em campo. Como vários jogadores nessa temporada. Se a gente tem uma base tão fértil. Que produz jogadores a toda hora. E a gente poderia ver alguns desses valores. Jogando a gente. Começa a temporada de 24 com o time de Marcão. Onde Isaac joga muito futebol. O João Neto, fora de posição, joga futebol. A gente vê um Felipe Andrade surgindo como uma boa opção ali. Pra fazer a função de primeiro volante. Depois teve poucas oportunidades. E quando as teve, jogou na zaga. Então o Fluminense tem alguns valores da base. Que podem ajudar muito. Nesse time tão envelhecido. E eu espero que pras próximas temporadas. O Fluminense não cometa mais esse erro. Porque em campo a gente vê refletido todo o amadorismo. Toda a falta de planejamento. E todo o erro que aconteceu na execução de um planejamento. Que o presidente diz não ter sido errado. O problema foi na execução. Então que eles executem certo daqui pra frente. Essa foi a matéria do CIES. Apontando os times que mais contratam jovens. E os que menos contratam no futebol brasileiro. Tá, minha rapaziada? Muito obrigado por ter ficado com a gente até o vídeo. Sempre gosto de lembrar aqui pra vocês. Nós estamos com o sorteio de uma camisa oficial. Superbete 2024. Do Fluminense. Lá no nosso Instagram. No arroba Quintal Tricolor. Se você quiser mais informações. Segue a gente por lá. Manda aquela mensagem no direct. Que a gente vai estar dando toda a atenção pra vocês. Não deixe de se inscrever no Quintal Tricolor. Aqui no YouTube. Seguir a gente nas outras redes sociais. Procurar o Quintal Tricolor. Se acha a gente tudo quanto é lugar. Deixa a gente curtir. No comentário. É a pior contratação da temporada. Que eu quero saber de vocês. Tá? Saudações Tricolores. E o céu é o limite para o Fluminense.